Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista 4 rodas, a edição de número 436 de novembro de 1996, com aqui na capa estrelando o Ford K, o compacto que você poderá comprar em 97, bem legal né, o Ford Canaceno, testamos o último dos Uno, aqui eles achavam que o Uno ia acabar, a Alpha Spider no pôster, o carro que levamos a 220 km por hora na pista, segurança, já é possível blindar seu carro popular, saiba porque Platfinder se dá bem no asfalto e no Land Rover, na lama, dirigimos ainda outras novidades no Salão de Paris, Porsche Boxer, Novo Passat Alemão, Mondel, Citroën, Berlingo, Lotus Elise, Renault Safrani, no final do vídeo aqui apresento o suplemento aqui, férias de verão, aqui o suplemento 436A de novembro de 1996, conforme já havia apresentado na edição passada, aqui ó, essa edição também eu consegui guardar, que era propaganda em banca, isso aqui é a última chance, pra você ganhar esse Alpha Spider, promoção dos 36 anos da 4 rodas né, ficava, pra ficar em evidência na banca, ficava assim né, a revista sobreposta, aqui ó, bem legal né, muito bacana isso aqui, muito legal pra quem coleciona como eu, poder ter guardado essa imagem, essa lembrança. Pessoal, então, seguindo aqui, passando a revista em revista, como sempre falo, quero agradecer a todos os amigos, apoiadores, seguidores, que estão comigo nessa saga, como sempre falo, passa a revista em revista, apenas pra eternizar as páginas da 4 rodas aqui no YouTube, caso alguém quiser uma matéria específica, alguma coisa, eu tiro uma foto, envio por e-mail, envio pelo Instagram, arroba garagem do Chico, e enfim, é só me procurar, tem o maior prazer em mostrar, porque não dá pra ler todas as matérias, senão o vídeo ia ficar muito longo né, carta ao leitor do George Tarquin, aqui ó, vamos passar essa edição um pouco maior, vamos passar um pouco mais em revista aqui, carta ao leitor, bem, sempre muito legal, bastante cartas, as pessoas escreviam na época né, sempre muito legal, com comentários, elogios, perguntas, dúvidas, enfim, Palio Online, quase ao gosto do freguês, O revolucionário sistema de individualização do carro mundial da Fiat derrapa na largada, e alguns consumidores esbarram no velho programa de pacote de opcionais, olha que interessante, Ford faz recall para freios do Fiesta, minivans aqui no painel, bem legal, desfile de carros antigos na capital da moda, Cadillac lança linha 97, incríveis né, Subaru briga com os utilitários, Mercedes amplia a série E, muito bacana, peças encarecem a revisão dos 40 mil, longa duração, tem um Astra, Corsa, F1000, Golf, Renault Twingo, Golf GLX, Corsa Wind, aqui os comentários, na longa duração, as estrelas, do Salão de Paris, ao nosso alcance, entre as grandes destaques da exposição francesa, muitos já chegam, já chegaram, ou chegarão ao Brasil, quatro rodas andou, em 11 dessas novidades, o Ford Gincar, Passat, o Porsche Boxster, bem legal né, muito legal, do jeito que eles escreveram Paris, aqui, muito bacana mesmo, test drive, aqui do, o futuro mini carro brasileiro, o Ford Gincar, aqui ó, carro de capa né, muito legal, e chegou nessas linhas mesmo, com essa roda, esse, esse é o carro mesmo, que veio para o Brasil né, muito bacana, aqui ó, piquenique, perua Vectra, e a perua Vectra não veio, Mercedes, C200, a perua Mareia, essa veio, valeu esperar 20 anos, teste do Boxster, muito legal né, lindo demais, Mercedes F200, Fit Múltipla, Alfa Nuvola, bem bacana, propaganda do Fiesta, a quinta versão, já na Alemanha, aqui ó, o Passat, bem legal, esse veio para o Brasil né, importado, mas veio, o Peugeot 406, SAB 900, o Prelude, muito bacana, Berlingo, aqui, Volvo C70, Audi A3, Octavia, Safrani, Safrani, isso também não veio, o melhor por dentro e por fora, Mondel, o Mondel veio, desenho bonito, umas linhas bonitas né, não teve muito sucesso em vendas, mas é um carro muito bonito, a Perua Mondel, a Ferrari 550, a Mercedes C-LK, BMW Z3, a Lotus Elise, muito linda né, Pat Finder, desbravador do asfalto, remodelado, utilitário esportivo da Nissan, mostrou melhor desempenho no trânsito, das grandes cidades do que na terra, a nova carroceria, monobloco, fez o carro ganhar mais estabilidade, novidades para todos os gostos aqui, segredos internacionais, bem legal né, coreano com jeito de alemão, parece uma Mercedes né, Kia, Sefi, utilitário, que pode ter a BMW, olha só, Pajero, Sua Majestade vai mudar de motor, bem bacana, a Alfa Julieta, utilitário do Uno, os últimos, desculpa, os últimos do Uno, não estava olhando embaixo, depois de 12 anos, e 1 milhão e 200 mil unidades vendidas no Brasil, chega as ruas do 1000SX, mas será que vale a pena comprá-lo, ou é melhor optar pelo Palio 1.0, sempre teve esse dilema né, e o Uno teve uma vida muito mais longa ainda né, porque na verdade o Palio era para entrar no lugar do Uno, substituir o Uno, e não teve, os dois caminharam muito bem juntos né, muito legal, é de parar o trânsito, olha que linda essa Alfa Spider, propaganda linda né, desenho desse carro incrível, com ele é possível subir ladeiras a 40 km por hora, utilizando a terceira marcha, olha que lindo, sensacional esse painel, console central, claro que temos uma pôster, Alfa Spider, a vocação desta férias é mesmo a estrada, olha que lindo esse desenho dele, sensacional, chegou o Claros, muito bacana, muito mais que uma perua bonita, na pista, o Avant A4 mostrou que além de novo design, tem também fôlego para substituir o Audi 80, bem legal né, esses carros da Audi são incríveis também, esses carros alemães são sensacionais né, ele topa qualquer aparado, Land Rover, conhecido por sua robustez, o Discovery não nega as origens, seu negócio é mesmo off-road, embora ofereça também conforto e desempenho, para quem quiser usá-los na cidade, bem legal né, grande britânico, vem aí a versão do primeiro mundo, o ômega que dirigimos a Alemanha, deverá substituir o nosso, com a vantagem de ser mais espaçoso, esse ômega acabou não vindo para o Brasil né, muito lindo, vem assim, só em exportação né, em importação, ele mudou para ganhar força, Grand Caravan, bem legal, sem o pé no pedal, a Playboy com, Isabel Filardes, aí ó, fazia muita novela nos anos 90 né, chegou a Chrysler Caravan, linda, olha, olha o interior, olha esses bancos, sensacional, o tamanho que é esse carro, incrível, um carro que destaca você, Chrysler, o neonzinho, belezinha né, um pouco mais de merchan aqui, no caderno vitrine paulista, o ranking, carro e cor, fina e sintonia, conhece as cores de sucesso em cada país, olha bem interessante isso aqui, propaganda do Vectra, muito legal, blindagem para todos os bolos, já é possível proteger carros populares, e os modelos de luxo, ganham recursos de proteção ainda mais modernos, olha o coarcinho aqui, sendo blindado, bem legal né, ah, infelizmente aqui no Brasil, a insegurança que vivemos, sempre é, é importante né, é que é muito caro e custoso né, manter um carro blindado, olha o flagra, dirigindo a inglesa, um campeão sem adversários, aí a Willys de Damon Hill, e Damon Hill né, nos últimos anos, nenhuma equipe evoluiu tanto quanto a Willys, que começou na F2, e se tornou a maior potência do circo, bem legal né, a Willys ficou muito forte nessa época, nos anos 80 e 90 né, a Willys fechou uma estrada, para transportar seu turro de vento, principalmente nos anos 90, ela foi bem soberana, lamentável, só o carro de 94, não ter ajudado tanto o nosso Ayrton Senna, Ayrton Senna, segundo médico da Fórmula 1, aí ó, falando no Senna, Hans Harland-Frentzen, o antídoto contra Schumacher, Henrique Bernold, aí ó, arrependimento por não estar nos Estados Unidos, John Hebert, vitrine de utilidades, o ranking aqui ó, os carros mais vendidos do mês de setembro, Gol Palio, Corsa Uno, Fiesta, tá aí ó, muito legal, mercado de automóveis, teste seus conhecimentos, aí ó, chegamos ao fim, a mais uma linda edição, agora eu vou apresentar rapidamente aqui ó, férias de verão, aqui ó, ano 36, 436A, férias de verão, edição especial da 4 rodas, 17 roteiros para você curtir o carro, como aqui, como é uma 4 rodas, vamos deixar aqui também, eternizado aqui, todas as suas páginas, Rio de Janeiro é sempre lindo, né, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, Alford, Copacabana, sempre muito legal, praias para todos os gostos do, ao longo do litoral sul, Santa Catarina, Santa Catarina, é incrível como esse lugar, é lindo, e maravilhoso, vale muito a pena conhecer, o pessoal conhece, fala muito em Florianópolis, Balneário Camboriú, mas vai em Penha, onde tem o Beto Carreiro, Itajaí, Navegantes, São José, tem muitas cidades gostosas, Espírito Santo, é a Vale do Paraíba, Vale do Paraíba, Vale do Paraíba, que é sempre muito legal, aonde eu vivo, muito bacana, bem legal mesmo, São Bento, São Pucay, Taubaté, São José, Caçapaba, Trembembé, muitas comidas boas, Campo do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Araguaia, Puntanal, é muito legal, Selva Amazônica, ainda não tive oportunidade, de conhecer, Taia, Manaus, Santarém, Alter do Chão, para não ter imprevisto, nas férias, seu contato imediato, com o terceiro grau, estudante, Recife, Maceió, Ceará, Ceará, Fortaleza, é lindo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, também, tenho muita vontade de conhecer, lindo demais, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, está aí, chegando ao fim, mais uma bela edição, suplemento, quatro rodas sempre, com uma pegada muito forte, turística, muito legal, está aí pessoal, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, arroba garagem do Chico, até a edição de dezembro, muito obrigado mesmo, valeu!